Você está a um clique de 151 opções de receitas doces e salgadas, desenvolvidas, testadas e aprovadas especialmente para diabéticos. Esqueça tudo o que te falaram sobre ter que comer comida sem graça e sem sabor, sobre ter que se privar de comer pratos saborosos e suculentos, tudo para não elevar os seus níveis de glicose. Eles estavam errados e eu vou te contar o porquê. Antes de continuar, eu preciso primeiramente te parabenizar por ter tido atitude de sucesso ao se matricular neste seleto projeto que é o programa Diabetes Controlada. Eu tenho certeza que esse foi o primeiro passo para uma mudança maravilhosa em sua vida e eu me sinto muito feliz em poder ajudar mais uma pessoa a viver livre de comprimidos, insulina, preocupações com níveis de açúcar no sangue e com medo de um futuro incerto. Você está bem próximo de viver uma vida muito mais saudável. No programa Diabetes Controlada, eu, Dr. Rocha, proponho uma alimentação inteligente que vai impactar a sua vida de uma maneira incrível e é para que você se torne uma pessoa ainda mais feliz, vivendo de maneira saudável e prazerosa, sem precisar abrir mão de saborear para as mais diversas e deliciosas receitas, é que eu estou aqui. Como eu disse, você deve esquecer tudo. Tudo o que te falaram a respeito de ter que se privar de saborear pratos deliciosos por ser diabético. Imagine acordar pela manhã e comer um bolo de cenoura, um rocambole ou até mesmo biscoitos recheados. Na hora do almoço, você preparar uma lasanha daquelas que sentimos vontade de comer com os olhos e de sobremesa poder optar por sorvete, mousses, doces ou tortas. No fim da tarde, reunir a família e ter diversas opções de lanches doces e salgados dos mais gostosos, sem precisar se privar de nada. Isso seria incrível, não é mesmo? Mas talvez esteja sendo até difícil pra você imaginar. Afinal, a sua realidade é outra. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quantas vezes você foi convidado pra uma festa, uma confraternização com os amigos e ao chegar lá se sentiu excluído por não poder saborear o cardápio junto com todos? Ou até mesmo naquelas refeições diárias em que te bate uma culpa ao ver sua família toda precisar se privar de alguns alimentos porque você não pode comer. E provavelmente em situações constrangedoras como essas, você até sentiu como se sua garganta se fechasse e o seu apetite fosse embora. Sim, eu já ouvi diversos relatos de pessoas que, assim como você, foram predestinadas a passar toda a sua vida se alimentando com comida sem gosto e sem opções de diversificar os seus pratos. Mas isso vai mudar. Você pode sim aproveitar as mais variadas delícias sem prejudicar suas taxas de glicose e eu, doutor Rocha, vou te dizer como. Como você já sabe, a minha primeira experiência com a diabetes não foi nem um pouco satisfatória. Muito pelo contrário. A morte do meu amigo Ricardo foi muito dolorosa para mim. E toda vez que eu toco nesse assunto, me vem lágrimas nos olhos. Mas eu sei que nada acontece por acaso. Afinal, esses foram os fatores que me motivaram a ir tão longe. Eu me senti motivado a pesquisar e a encontrar comprovações científicas para que hoje eu pudesse estar ajudando milhares de pessoas através do meu trabalho. E é muito gratificante acompanhar o tratamento de cada paciente e vê-los livres, satisfeitos e com saúde. Eu tenho certeza que brevemente você também estará se sentindo assim. Bem, no treinamento Diabetes Controlada, você irá aprender o que comer e como driblar definitivamente a diabetes. E ao aprender sobre os alimentos, será necessário você desenvolver alguns pratos com os alimentos que eu vou te ensinar. Porém, nem todo mundo tem paciência e tempo para elaborar, testar e desenvolver novas receitas. Por esse motivo, a minha equipe e eu resolvemos criar, à mão, todas as receitas para acelerar os seus resultados. Para facilitar a sua vida com receitas deliciosas, testadas e aprovadas, passo a passo, de uma forma muito simples. Para você apenas entrar na cozinha, colocar em prática e saborear essas maravilhas enquanto sua glicose vai sendo controlada. Eu reuni no livro digital 101 receitas deliciosas para diabéticos, o maior acervo de receitas salgadas preparadas especialmente para você. Com receitas de massas, carnes, molhos, empanados e muitas outras delícias de dar água na boca. Mais adiante, eu vou mostrar para você como adquirir esse material completo. Mas, antes disso, eu quero que você entenda que somente neste momento você está tendo uma oportunidade única de não ter mais que sofrer comendo alimento sem gosto ou gastar uma fortuna para comprar alimentos livres de açúcares. Quando, na verdade, são os que fazem mais mal e hoje você tem a oportunidade de solucionar esses problemas com apenas um clique. Com apenas um clique, você levará para casa um livro digital com mais de 100 receitas salgadas, desenvolvidas e testadas especialmente para diabéticos. Essa é uma oportunidade única. O maior compilado de receitas para diabéticos já testado. E talvez você esteja se perguntando, quanto esse material tão completo deveria custar? Afinal, se alimentar de uma forma saudável e prazerosa não tem preço, não é verdade? O livro digital 101 receitas deliciosas para diabéticos são receitas salgadas, desenvolvidas e testadas especialmente para diabéticos e é vendido separadamente pelo valor de R$154,50. Mas, com certeza, você não vai pagar por tudo isso. Digo isso, pois eu guardei uma surpresa para você. Assista essa apresentação até o final e você ficará de boca aberta com o que eu preparei especialmente para você. Preste muita atenção. Além do livro digital 101 receitas deliciosas para diabéticos, você receberá como bônus o livro digital 50 receitas doces e saudáveis. Isso mesmo, receitas doces e saudáveis para diabéticos. São 50 suculentas receitas para você não ter que ficar com água na boca quando quiser uma sobremesa. Esse livro digital de receitas doces, se adquirido separadamente, sairia no valor de R$99,50. Mas, exclusivamente nesse momento, ao adquirir o livro digital 101 receitas deliciosas para diabéticos e como saudação por sua entrada no programa Diabetes Controlada, você não pagará absolutamente nada por ele. Você levará esse livro digital com deliciosas receitas doces, especialmente para diabéticos, totalmente de graça, como bônus. E não é só isso. Exclusivamente hoje eu tenho mais um presente especial para os novos alunos do projeto Diabetes Controlada que adquirirem o livro digital 101 receitas salgadas. Fique feliz, pois você está entre eles. O outro presente que eu te darei como bônus é algo extraordinário, uma revolução para a sua vida. Você ganhará gratuitamente, como bônus, a palestra em vídeo na Ativa com o Dr. Rocha. Sabemos a importância dos exercícios físicos para a saúde. Contudo, é necessário a aplicação correta de cada tipo de exercício para cada determinada funcionalidade. Por isso eu, Dr. Rocha, ensinarei a você nessa palestra em vídeo, 5 exercícios efetivos específicos para diabéticos. A palestra na Ativa com o Dr. Rocha custa R$199,00 se adquirida separadamente. Mas hoje, como você está iniciando a sua integração ao Diabetes Controlada, você levará essa palestra gratuitamente. Esse é mais um bônus que eu te ofereço e nele estarei te orientando a praticar exercícios de forma saudável, correta e funcional, fazendo com que você se torne uma pessoa mais disposta, feliz, ganhando mais energia e vitalidade. Se você fosse adquirir o livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos, mais esses dois bônus separadamente, você pagaria o valor de R$453,00. Mas, levando em consideração que você já é meu aluno do projeto Diabetes Controlada, demonstrando ser uma pessoa especial e decidida a transformar completamente sua vida para melhor, eu decidi fazer algo muito especial para você. Somente por hoje, você não irá pagar R$453,00 e nem mesmo a metade disso. Para adquirir o livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos e ganhar como bônus o livro digital 50 Receitas Doces e Saudáveis, mais a palestra em vídeo, na Ativa com o Dr. Rocha, você pagará hoje somente R$97,00. Um valor simbólico para ter em seu computador o maior acervo de receitas para diabéticos. Para ter acesso a este material incrível e inédito, basta clicar no botão abaixo e automaticamente você receberá em seu e-mail o acesso a dezenas de receitas deliciosas. Por apenas R$97,00, devolva a você mesmo a felicidade de se alimentar bem e com prazer. Aproveite, pois especialmente hoje, você está tendo a oportunidade de mudar e mudar para bem melhor a sua forma de viver. Ao clicar no botão abaixo, você estará adquirindo todos esses benefícios através do pacote especial por apenas R$97,00. É isso mesmo. Por esse valor simbólico, você estará devolvendo a si mesmo o prazer de se alimentar, de ter uma vida sem preocupações com elevações da taxa de glicose. Uma vida sem medo de comer. Com apenas um único clique, você estará se juntando a centenas de pessoas que, assim como você, se cansaram dessa alimentação insoça e regrada. É a sua única chance de aproveitar essa oferta. Ao clicar no botão abaixo, você vai adquirir o livro digital de receitas com mais de 100 opções de pratos salgados saudáveis para diabéticos, levando de bônus o livro digital com 50 receitas doces desenvolvidas, testadas e aprovadas, especialmente para diabéticos, e mais o bônus especial, a palestra na ativa com o Dr. Rocha, por esse simbólico valor. Mas este valor é apenas para quem adquirir agora, através desta página. Não perca essa oportunidade. Clique no botão abaixo para adquirir agora mesmo todas essas receitas maravilhosas, testadas e aprovadas, que eu criei exclusivamente para diabéticos, e mais todos os outros bônus que irão revolucionar a sua vida e acelerar os seus resultados. Comer bem e viver bem não tem preço. Lembre-se, você reflete o que você é, e você é o que você come. Um forte abraço e bom apetite!